Música Amigos internautas do portal Iguadu.net Ao lado do Eugênio, da sua esposa Monalisa Gerra Adriane, qual a impressão que você leva desse show aqui em Iguadu? A melhor que você gosta dessa casa, dessa casa ótima A melhor que você gosta dessa casa, desse show aqui em Iguadu.net Muito obrigado, foi tão importante para o meu amigo que está aqui Obrigado a você também Obrigado a mim também Vem com o meu Facebook Música 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 Música